Muito bom dia! Está no ar o Tarobá Rural. E antes de mais nada, eu te agradeço por me fazer companhia nesta manhã de domingo. Então vamos aos destaques de hoje. Você vai saber quais as perspectivas da cooperativa integrada para 2022. Fomos até a Fazenda Mariana, aqui em Londrina, no Paraná, para conhecer um pouquinho mais desse belo confinamento. E ainda, uma receita fantástica de lombo suíno assado com farofa. Tudo isso e muito mais se ajeita no sofá que eu te trago agora as informações do campo. E a gente começa o nosso programa de uma forma especial. Eu fui até a cooperativa integrada conversar com o Wellington para saber quais as perspectivas do agronegócio de 2022. O agronegócio é um setor bastante integrado internacionalmente do ponto de vista das suas exportações, que representam em torno de 25% do seu PIB. As exportações do agronegócio aproximam-se da metade do total brasileiro. A China é o principal importador e a União Europeia vem em segundo lugar. Aproximadamente 44% do faturamento externo vem do complexo soja e 16% de carne. Wellington, conta para nós quais as perspectivas da integrada para esse próximo ano de 2022. Olha, Lully, nós estamos bem otimistas, né? Já estamos aí no início da safra 22-22 e muitas das nossas áreas já estão sendo feitas do plantio do milho, segundo a safra. Em algumas situações essa lavoura já se encontra até em fase de emergência, então tem contado com chuvas um pouco mais frequentes do que na safra anterior e com isso o produtor acho que tem uma grande aposta. Sem dizer a questão comercial, que a gente está contando com preços muito bons, né? Então hoje a saca de milho está muito valorizada, o soja também não é diferente. Eu acho que com isso a gente tem boas perspectivas aí para o ano de 2022. A integrada é uma cooperativa que só cresce, né? Eu só ouço falar bem da integrada. Conta para nós o motivo disso tudo. Sim, sem dúvida. Acho que é a confiança depositada por todos os nossos cooperados, por todos os nossos clientes e o empenho, sem dúvida, de toda a nossa equipe. A equipe sempre está muito dedicada em procurar fazer o melhor atendimento aos nossos clientes de uma forma em conjunto, porque hoje também é algo que a cooperativa tem um ponto muito forte, né? Que é o portfólio. Nós trabalhamos hoje com uma gama imensa de produtos e serviços. Sem dúvida alguma eu posso afirmar que a cooperativa, na região onde atua, é uma das mais completas, né? Então nós contamos com máquinas, loja de máquinas e equipamentos, óleos, lubrificantes. Nós temos distribuição também de óleo diesel, um setor dedicado, que é TRR. Além do que, também, toda a linha de nutrição animal, né? Para pequenos, grandes animais. Então, não só na área de insumos, né? Para o prometido de soja, trigo, milho, café e laranja, mas também em todos esses outros segmentos que eu comentei contigo. A integrada atua em outras cadeias? Eu não sabia, que bacana. Atua, sim. Inclusive, pensando sempre em expansão, Luli, né? A cooperativa, recentemente, tem lançado também no varejo o nosso café, o Café Cooperato. Um café que tem tido muito boa aderência, hoje nós contamos com mais de 240 pontos de venda. Se você ainda não experimentou, faça o convite, né? Os relatos são muito positivos. Vamos falar um pouquinho no cenário macro. Na sua opinião, como que você vê esse ano de 2022? Um cenário positivo para o agronegócio? Sim, sem dúvida alguma. Nossa perspectiva é uma perspectiva muito boa, porque nós estamos contando aí com preços, né? Que estão cada vez melhores em termos das commodities, são super valorizados. E isso, de certa forma, traz uma rentabilidade maior para os nossos produtores. Wellington, obrigada por estar nos recebendo aqui no Tarobá Rural. E eu desejo sucesso para vocês na integrada esse ano de 2022 e sempre. Nós que agradecemos pela parceria de sempre. Sempre nos colocamos à disposição. O milho fechou essa semana em Londrina, Cascavel e em Campo Morão a R$ 92,00 a saca. A soja fechou essa semana em Londrina, Cascavel e em Campo Morão a R$ 197,00 a saca. O trigo fechou essa semana em Londrina e em Campo Morão a R$ 91,00 a saca. E em Cascavel a R$ 94,00. O que nos move é a coragem. Coragem de arriscar, com a certeza de que o bom plantio de hoje garantirá uma boa colheita amanhã. O que nos move é a confiança. Porque com a confiança de parceiros que acreditam na força do agro, todo negócio prospera. O que nos move é a cooperação. Porque quando vários se unem e cooperam em busca de algo em comum, as conquistas são ainda maiores. Seja pequeno, médio ou grande. Produtor ou produtora. Para custeio, investimento, comercialização ou industrialização. Conte com o crédito rural do Cicobi. Para o setor que está sempre em movimento, uma instituição financeira cooperativa. Que acredita no poder e na força de quem produz. Cicobi. Somos movidos pelo campo. Legenda por Sônia Ruberti E-Fu05